Seu nome? É Rosana Rosana, você tem quantos anos? 28 28, hoje está sendo presa porque você matou o seu próprio filho como é que foi essa situação aí? A situação como eu matei? Isso, como você matou colocou ele dentro da mala, como é que foi? Foi exatamente eu matei, a partir de eu coloquei ele dentro da mala dentro da mala, e aí você colocou dentro da mala e jogou ele aonde? Dentro de um bueiro Dentro de um bueiro Você e sua parceira, né? A sua namorada, foram vocês duas? Ela me ajudou mas quem colocou foi eu Quem colocou foi você? Você sabe que isso é um crime bárbaro que você cometeu aqui na área da Samambaia? Sim, eu sei Você está ciente das consequências? Estou Estou ciente assim das consequências do tamanho da minha responsabilidade que eu prometi Você não sentiu nada quando você estava assim matando seu próprio filho? Senti sim Senti sim Senti Você está arrependida pelo que você fez? Bastante Ajudou o que? Só auxiliei mesmo Mas você... Botar na mala Você viu ela fazendo tudo isso? Nós passamos 30 minutos antes do crime eu segurando ela e ela em pé e eu sentada e eu não queria mais fazer e ela falou para mim eu sabia que eu ia fazer tudo só e aí eu fiquei para fazer e ela vai fazer a tua parte vai fazer a tua parte e eu até a tarde já sabia e aí depois que estava acontecendo eu já sabia então eu me preparei preparei os documentos e disse vamos se entregar a melhor coisa que a gente faz E como é que você jogara a criança até o bueiro? Não a Ana fez praticamente tudo só eu só auxiliei porque eu fiquei era para nós para se fazer só que eu não tive eu paralisei então eu só auxiliei E por que você fez esse crime tão bárbaro com essa criança? Uma criança de 9 anos Pessoal a consequência agora, né? Na mala nós observamos partes da cabeça e do tronco já na residência da mãe da vítima nós vimos os braços e pernas uma ocasião que a gente identificou que se tratava de uma criança de 9 anos de idade essa criança tinha sido queimada tinha sido decatada tinha tido a pele do rosto desfigurada e além de ter sido esfaqueada tudo isso com a ajuda da companheira dela e o motivo era um torpe era apenas porque a criança trazia alguma dificuldade para o relacionamento Esse crime foi por amor também Na verdade eu na verdade eu me omiti né? né?